E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Então não entrem em pane, se aguentar esse mundo cai pra dentro do dia afeitando E aí, levanta a mão geral, viu? 2, 1, 4 Eu sou o Pantera, você é o Hulk, então você vai pra bala Na minha frente você não espera, eu sou o professor desta sala Eu não vou te mostrar o quanto que é falsa a sua fala Quem conhece mais a viúva negra, o procibeiro e não tentá-la Aí eu sei que você sabe a resposta Eu sei que tem alvo e tiro nessas costas Eu sou o Rap, não sou o Crime, não sou o Jeff Dummer O Jesse Dummer tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver na sua cara que cê tá perdendo Se é um cachorro late, se é lobo ou uiva Hulk só pra quem é uma mulher branca e ruiva